Outros filhos, isso mesmo, essa pode ser a surpresa que a série de Rick e Michonne pode mostrar Além do Carl, que já morreu, além da Judith, além do Rick Jr, que ele nem conheceu, que é o filho com a Michonne Lá nesse período de vários anos que ele tá no CRM, ele pode ter tido outros filhos, um outro filho só? Pois é, surgiu uma nova teoria que faz muito sentido pra isso, eu vou comentar, vou explicar como é que funciona tudo isso Você quer ficar um pouco louco da cabeça sobre o que pode acontecer nessa série? Cola aqui nesse vídeo e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo pra falar sobre a série de Rick e Michonne Hoje não é exatamente vazamento, mas uma possibilidade que pode acontecer e que tem pontos até que bem convincentes, tá? De cara eu quero falar que isso aqui é uma teoria que surgiu, não é minha eu que criei Existe um site e algumas páginas divulgando ela e que eu vou explicar tudo já Deixa esse like que é muito importante e se inscreve no canal que tem a previsão de grandes vazamentos, trailers novos, muita coisa pra sair E seguinte né, os filhos do Rick, de cara tá aqui na tela os que ele tem na atualidade, os que estão vivos A João Victor e a Judith não é filha do Rick, é considerada filha do Rick sim, porque ele que criou e tudo mais Trata dessa forma, fora ela tem o Rick Jr que é o filho dele com a Michonne que ele nem conheceu Ele deixou a Michonne grávida, foi com a ponte explodir, o helicóptero levou ele Só que e se o Rick tiver tido outro filho nesse período dele de vários anos que ele tá desaparecido? Eu já contei que na história já se passaram muitos anos que ele tá distante na família Uma primeira informação pra te passar é que sim, é comprovado que depois do Apocalipse Rick já passou mais tempo estando no CRM do que com a sua família e o grupo em The Walking Dead Toda a jornada do Rick com o grupo em The Walking Dead, até chegar no momento que a ponte explode na nona temporada Ali tinha passado por volta de 3 anos e meio estourando 4 anos de Apocalipse, que o Apocalipse começou E se tratando do final de The Walking Dead, depois do salto temporal do último episódio ali e tudo mais Aqui estamos entre 11 anos e meio a 12 anos de Apocalipse Esse período todo o Rick ainda não tinha voltado Ou seja, o Rick passou 4 anos com a sua família no Apocalipse e 8 anos já que ele tá com o CRM Já tinha parado pra pensar nisso? Pois é, mas vamos seguir O tema da teoria desse vídeo eu peguei com base na matéria que esse site Screen Rant fez Sobre essa teoria, mas eu também vi em algumas outras páginas americanas e tudo mais Mas eu preferi trazer aqui então créditos pra eles Porque é aqui que eles explicam certinho essa possível situação Eles começam atualizando sobre o ponto que o Rick deixa The Walking Dead, nona temporada, quando ele foi levado E aí chegam no ponto que o Rick Grimes pode ter tido mais crianças desde que deixou The Walking Dead Se você pegar esse período de tempo aí que eu acabei de atualizar, já faz um sentido, né? Eles começam aqui baseando no ponto de que até então a gente tinha uma ideia Que o Rick poderia estar como preso, né? Todo esse período de tempo Principalmente pela cena do episódio 24, que deu a ideia de que ele tava preso Aí ele se entrega de novo, então ficou preso de novo Só que o novo ponto que chega neles pra trazer essa teoria é o vídeo do set que vazou recente Que inclusive eu trouxe aqui no canal e analisei As cenas gravadas na última semana que mostram o Rick lá na Filadélfia Um tempo depois que ele já tinha chegado, provavelmente um ano, dois anos no máximo Caminhando tranquilamente livre pela cidade, a cidade principal do CRM Interagindo com a Jade, né? Que ali ainda não era militar Então é uma cena bem do passado mesmo E várias outras cenas que tiveram nessas gravações que dão uma ideia de que o Rick está livre na comunidade pra andar Apesar dele estar com essa roupa de quem trabalha numa zona de limpeza de zumbis Um trabalho não muito bom lá pro grupo e tal Não é um soldado muito evoluído e tal Mas isso aqui significa que ele tá livre Que ele consegue ter liberdade lá no grupo Tem lugar pra ir, pode ir nos lugares de compra Pode andar pela cidade, que isso aqui representa a Filadélfia Ou seja, esse tipo de cena confirma que em algum período ele pode ter tido uma vida Ele poderia construir uma vida do zero Porque a própria comunidade pode proporcionar isso Eles falam aqui, né, sobre o nível de liberdade que a gente vê agora que o Rick tem por essas cenas E que a gente não imaginava antes que ele poderia ter E ele chegou no ponto, né, com base em todo esse período passado, todo esse tempo lá Teoricamente ele pode ter encontrado um novo amor Alguém pra amar de novo Tem algum momento de felicidade, alegria, sei lá Tendo outro filho ou filha E eu sei, muita gente pode estar assistindo esse vídeo aqui já pensando Não, mas eu não acho que o Rick todo agoniado porque tá longe da família E longe da Michonne e tal Ele esquecer aquilo ali pra poder ter uma outra família Tá, tudo bem Nos primeiros anos ali eu também não concordo Acho muito difícil nesse quesito Ainda mais pelo fato de que próximo ali dos primeiros anos lá Ele simplesmente tentou fugir e foi recapturado, né Vieram atrás dele e tal Então cria-se a ideia de que em algum período pelo menos ele ainda ficou preso Mesmo que seja breve Só que aí que tá Não foi falado lá na matéria Mas pra adicionar a gente tem diversas fotos já das gravações que vazaram Que mostra o Rick como ele tá no visual mais atualizado Em algum momento mais atual, né Talvez depois de 10 anos de apocalipse Alguma coisa, bem depois de quando ele fugiu e foi recapturado Ele virou soldado, né Ou alguma patente maior do que soldado Não sei E tendo em vista que o Rick virou um militarzão em algum momento na história A gente pode imaginar que pelo menos o básico da liberdade no grupo lá O básico de querer começar uma vida nova e tudo mais Ele tem Porque se com outro visual de trabalhador Pouco tempo depois que ele tinha chegado Ele já tinha a possibilidade de andar pela cidade De construir uma vida e tal Imagina como militar Então sim, faria sentido Agora num ponto mais no futuro Ele já tá com possibilidades de querer uma nova vida Até porque até ele virar soldado Provavelmente foram 6 anos 7 anos depois que ele já tinha chegado lá E aí que a gente volta em outros pontos da matéria Do pessoal do Screen Rant É que eles citam que o Rick em algum momento Pode ter meio que desencanado De voltar, de procurar a galera Tipo, não desistido Mas assim, a dor dele de estar distante do pessoal Começou a cicatrizar um pouco Ele começou a aceitar novas formas de viver E aí que eles chegam num ponto Sobre o conflito que o Rick pode ter com a Michonne nessa série Que pode ser algo inesperado Que a gente tem falado várias vezes Eles trazem a própria sinopse Que já tinham falado da série oficial da MC Que questiona lá no finalzinho São eles agora inimigos? São eles amantes? Vítimas? E por aí vai A própria sinopse da série Coloca uma possibilidade Um questionamento Seriam eles inimigos agora? E tinham vazado os detalhes Da Michonne Aparentemente tacando Aquela horda gigantesca de zumbis Dos militares do CRM ali No mesmo set que o Rick Estava gravando como militar do CRM Em vários vídeos eu já falei Que existe essa possibilidade De eles estarem em conflitos O Rick sabendo ou não Que a Michonne tá do outro lado Mas ele lutando contra ela Os dois lutando entre si Talvez descobre depois Ele para de lutar E tenta ajudar ela Não sei O que eles trazem no negócio É a ideia de que o Rick Pode ter mudado muito Baseado em tudo isso Faria sentido Quando a Michonne Encontrar o Rick Lá no momento mais atual O Rick já tem um filho ali De dois anos De um ano Alguma coisa assim E assim Essa é a teoria Agora que a teoria explicada Vamos pra parte da minha opinião Que eu sempre gosto De analisar essas coisas E falar o que eu acho Primeiro Acho que a teoria Faz sentido sim Tem o seu sentido Com base no tempo Que se passou Que ele tá desaparecido As coisas que podem ter feito Ele servir o pessoal Essas mudanças dele De agora ter virado soldado E a gente não imaginava Tanto isso O fato da comunidade Ser muito mais evoluída Do que como um elfo Por exemplo Que já dava o direito Alguém recomeçar a vida O CRP lá A República Cívica Da Filadélfia Do CRM É uma cidade Muito louca Só que ao mesmo tempo Que eu acho Que essa teoria Faz sentido Eu torço Pra que isso Não aconteça E eu vou explicar o porquê Primeiro Você imagina Que situação Sinista Que situação De bosta Desculpa a palavra A Michonne Depois de lutar tanto E fazer tanta coisa Pra chegar no Rick Ela chega lá E vê que ele tá vivendo Uma outra vida Que ele meio que Virou a página Pelo menos um pouco Ainda lembra da família Antiga Mas tá vivendo Uma outra vida Mas a situação Que eu não consigo aceitar É ela chega lá E vê que ele já tem outro filho Nem conhecer o filho Que ele teve com ela Ele já tem outro Se for pra acontecer Do Rick tá com página virada Vivendo outra coisa Que ele não tenha o filho Porque essa questão De ter o filho Que é o problema Tomara que isso não aconteça Eu torço Outro ponto também Sobre isso Agora sobre os próprios Filhos do Rick Que ele deixou em The Walking Dead Esse ponto De ter uma outra criança Lá agora na nova série Te daria muito Da evidência Desses personagens principais Porque assim Se tem uma coisa Que eu E eu acho que a maioria Que assiste The Walking Dead Espera demais É o reencontro Não só do Rick Com a Michonne Mas em segundo lugar ali Com os filhos Com o Rick Jr Conhecer ele E o reencontro com a Judith Ver como ela tá grande Todas essas coisas Ia ser incrível A gente espera Tem muitos anos isso Você colocando o Rick Pra ter um outro filho agora Você tira total A importância De Judith e o Rick Jr Eles são só outros Na vida dele E perde um pouco Desse efeito de reencontro Pra alguns inclusive Que estão assistindo Eu tenho certeza Que o reencontro do Rick Com esses dois aqui É às vezes mais importante Do que com a Michonne Então você imagina O quanto perderia o efeito E esse é um dos outros motivos Que eu torço pra que o Rick Não tenha tido um outro filho Mas voltando Sim É um fato Que tá cada dia Mais provável Que em algum momento Na história dessa série A Michonne vai enfrentar Uma resistência Seja com o Rick Lutando seriamente Ao lado dos soldados E não percebendo ela Ou seja outra coisa Porque esse ponto De estarem como inimigos É uma das perguntas É uma das possibilidades Que estão na sinopse oficial Da própria série Se eu for dizer Eu torço mais Pra que se estão como inimigos É porque o Rick Não sabe Que é a Michonne Que tá atacando os zumbis Ele tá lutando Porque ele tem que servir Como soldado Aí quando descobre Acontece tudo Funciona muito melhor Eu quero saber Você que tá assistindo O que você acha Sobre isso Você acha que essa teoria Faz sentido Acha que faz sentido Igual eu Mas torce Pra que não aconteça A questão do filho Comenta aí Eu quero saber A opinião de cada um mesmo Trouxe mesmo Pra discutir opiniões Ver o que se liga E o que não liga Deixa esse like Que é muito importante Ajuda muito na divulgação Disso aqui Se inscreve no canal Pra você não perder nada À medida que fossem surgindo Coisas que fazem Em algum sentido Eu vou continuar trazendo E no mais é isso aí Um abraço Fui